Na semana passada, o MG Record noticiou sobre um grave acidente que aconteceu na BR-367, em Berilo, no Vale do Jequitionha, onde um caminhoneiro morreu após o caminhão que ele dirigia despencar de uma ponte. A prefeita Elane, do sindicato do PSDB, esteve no local e falou sobre as providências que serão tomadas nos próximos dias. Este é o momento de buscar a solução definitiva para este problema. Não dá mais para soluções paliativas. Berilo merece uma ponte de concreto digna. Já fizemos contato com o DENIT e com os nossos deputados. Na próxima semana, estaremos em Belo Horizonte, buscando solução.